Tipo mente abusada? Não, né, não Abusada Mente Abusada Mas só que a profissão das mina é... Abusada mente Ela vai pra pele Ela vai se dando Abusada mente Ela vem batendo Ela vem quicando Ela vem tremendo Ela vem batendo Ela vem quicando Ela vem tremendo E a partir desse momento Tá caindo por um E a partir desse momento Tá caindo por um Olha o tamanho dessa raba Ela joga na cara E aí E aí E aí Obrigado.